No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos episódios mais fascinantes e controversos da Bíblia, as pragas do Egito. Você já se perguntou se essas pragas realmente aconteceram? E se aconteceram, como elas podem ser explicadas pela ciência? Será que foram castigos divinos ou fenômenos naturais? Essas são algumas das perguntas que vamos tentar responder neste vídeo, usando como base o livro bíblico do Êxodo e as pesquisas mais recentes sobre o assunto. Então, se você está curioso para saber mais sobre as pragas do Egito, fique até o final e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. No livro do Êxodo, encontramos a narrativa de como Deus enviou 10 pragas terríveis sobre o Egito, a fim de forçar o faraó a libertar o povo de Israel da escravidão. Somente depois da última e mais devastadora praga, o faraó cedeu e deixou os israelitas partirem. Mas como podemos entender esses eventos sob a ótica da arqueologia bíblica? Existem duas teorias principais que buscam explicar as pragas do Egito com base em evidências científicas e históricas. A primeira teoria é defendida por Colin Humphreys, um físico britânico e autor de Milagres do Êxodo 2003. Ele sugere que uma seca severa afetou o Egito antigo, causando a mudança na cor e na qualidade da água do Nilo. Essa alteração teria provocado uma série de consequências, como a proliferação de sapos, piolhos, moscas, doenças e mortes de animais e pessoas. A segunda teoria é apoiada por Ciro Trevisanato, um biólogo canadense e autor de As Pragas do Egito 2005. Ele acredita que há cerca de 3.500 anos, uma erupção vulcânica na ilha de Santorini, na Grécia, liberou cinzas e gases que atingiram o Egito, gerando as pragas. Esses fenômenos naturais teriam sido interpretados pelos antigos como sinais divinos de ira e libertação. Primeira praga. Água virou sangue. Imagine a cena. O faraó Ramsés II, o mais poderoso do Egito, se nega a libertar os israelitas da escravidão. Então Deus envia uma praga terrível. A água do Nilo, fonte de vida e prosperidade, se transforma em sangue. O que poderia explicar esse fenômeno assustador? A primeira teoria diz que uma seca intensa aumentou a temperatura do Nilo, fazendo com que algas vermelhas se multiplicassem na água. Essas algas, chamadas de pirofíticas, mudaram a cor e o cheiro do rio, tornando-o impróprio para consumo e matando os peixes. A segunda teoria afirma que uma erupção vulcânica na ilha de Santorini, na Grécia, causou terremotos que abalaram o Egito. Esses terremotos liberaram gases e minerais na água do Nilo, como o ferro, que reagiu com oxigênio e formou uma substância vermelha, parecida com ferrugem. Essa reação também alterou a qualidade da água, tornando-a tóxica e mortal. Segunda praga, Hans. A segunda praga do Egito foi um verdadeiro pesadelo para os egípcios. Imagine só! Milhares de sapos invadindo as casas, os campos, os fornos, as camas, os templos, os palácios. Não havia lugar onde eles não estivessem. E o pior, eles não paravam de coaxar, criando um barulho ensurdecedor. E como ela aconteceu? A primeira teoria é baseada na ideia de que a segunda praga foi uma consequência da primeira. Quando a água do Nilo se transformou em sangue, os peixes morreram e o oxigênio diminuiu. As Hans, que dependiam da água para viver, saíram do rio em busca de ar e de alimento. Elas se espalharam por toda a terra, causando transtornos e doenças. A segunda teoria é relacionada à hipótese da erupção vulcânica. Essa erupção teria causado terremotos que liberaram gases venenosos na água do Nilo. Esses gases reduziram o oxigênio e mataram os peixes. As Hans, então, fugiram do rio para escapar da morte. Elas também se multiplicaram por toda a parte, criando uma situação caótica. Terceira praga, piolhos. A terceira praga do Egito foi uma praga de piolhos. Esses pequenos insetos se alimentam de sangue e causam coceira e irritação na pele. Mas como eles surgiram? A primeira teoria é baseada na ideia de que a terceira praga foi uma consequência das duas primeiras. Quando a água do Nilo se transformou em sangue e as Hans invadiram a terra, os peixes e os sapos morreram. Esses animais mortos se tornaram um ambiente propício para a reprodução dos piolhos. Além disso, a seca reduziu a umidade do solo, fazendo com que os ovos dos piolhos eclodissem mais rápido. A segunda teoria é relacionada à hipótese da erupção vulcânica. Essa erupção teria causado poluição na água do Nilo, afetando a saúde e a higiene dos egípcios. Com a falta de água limpa, as pessoas não podiam se lavar adequadamente, facilitando a infestação dos piolhos. Os piolhos também eram um problema comum no Antigo Egito, onde muitas pessoas raspavam a cabeça para evitar os parasitas. Quarta praga, moscas. A quarta praga do Egito foi uma praga de moscas. Esses insetos nojentos invadiram as casas, os campos, os animais e as pessoas dos egípcios. Eles picavam, mordiam, zumbiam e transmitiam doenças. Mas como isso aconteceu? A primeira teoria é baseada na ideia de que a quarta praga foi uma consequência das três primeiras. Quando a água do Nilo se transformou em sangue, as rãs saíram do rio e morreram na terra. As rãs eram os principais predadores das moscas. Sem elas, as moscas se multiplicaram sem controle. A segunda teoria é relacionada à hipótese da erupção vulcânica. Essa erupção teria causado poluição na água do Nilo e morte de animais. Esses fatores atraíram as moscas, que se alimentavam da matéria orgânica em decomposição. As moscas também se aproveitaram da falta de higiene dos egípcios, que não tinham água limpa para se lavar. Quinta praga, gado doente. A quinta praga do Egito foi uma praga de gado doente. Os animais domésticos dos egípcios, como cavalos, vacas, ovelhas e camelôs, morreram em massa. Mas como isso aconteceu? A primeira teoria é baseada na ideia de que a quinta praga foi uma consequência das quatro primeiras. Quando a água do Nilo se transformou em sangue, as rãs saíram do rio e morreram na terra, os piolhos e as moscas se multiplicaram sem controle. Esses insetos transmitiram doenças para os animais que não resistiram à infecção. A segunda teoria é relacionada à hipótese da erupção vulcânica. Essa erupção teria liberado cinzas e gases que contaminaram a água e o ar do Egito. Esses agentes poluentes afetaram a saúde dos animais, que morreram de asfixia ou de intoxicação. Sexta praga, furúnculos. A sexta praga do Egito foi uma praga de furúnculos. Essas lesões dolorosas e inflamadas apareceram na pele dos egípcios, causando sofrimento e angústia. Mas como isso aconteceu? A primeira teoria é baseada na ideia de que a sexta praga foi uma consequência das cinco primeiras. Quando a água do Nilo se transformou em sangue, as rãs saíram do rio e morreram na terra, os piolhos e as moscas se multiplicaram sem controle, os animais domésticos dos egípcios morreram de doenças. Esses fatores favoreceram a proliferação de insetos, que picaram e infectaram os egípcios com bactérias e vírus. A segunda teoria é relacionada à hipótese da erupção vulcânica. Essa erupção teria liberado dióxido de carbono, um gás tóxico que irrita a pele e os olhos. Esse gás teria causado furúnculos purulentos e feridas infectadas nos egípcios, que já estavam debilitados pelas pragas anteriores. Sétima praga, tempestade. A sétima praga do Egito foi uma praga de trovoada de granizo. Uma tempestade terrível se formou no céu, lançando granizo, cinzas e fogo sobre a terra. O granizo era tão grande e pesado que quebrou as árvores, as plantações e os telhados. O fogo era tão intenso que queimou as casas, os animais e as pessoas. O barulho era tão alto que assustou os egípcios que se esconderam em suas casas. Mas como isso aconteceu? A primeira teoria é baseada na ideia de que a tempestade foi um evento climático raro, mas possível em áreas áridas. O calor do deserto teria criado uma corrente ascendente de ar quente, que se encontrou com uma massa de ar frio vinda do Mediterrâneo. Essa colisão teria gerado nuvens carregadas de eletricidade, que produziram trovões e relâmpagos. A diferença de temperatura entre o ar quente e o ar frio teria formado o granizo, que caiu com força sobre o Egito. A segunda teoria é relacionada à hipótese da erupção vulcânica. Essa erupção teria lançado cinzas e pedras no ar, que se misturaram com as nuvens e caíram como granizo sobre o Egito. O fogo teria sido causado pelos gases inflamáveis que saíram do vulcão, que se acenderam com os relâmpagos. Oitava praga – Gafanhotos A oitava praga do Egito foi uma praga de gafanhotos. Esses insetos vorazes devoraram as plantas e as frutas que restaram após a tempestade de granizo. Os egípcios viram suas colheitas serem destruídas e sua fome aumentar. Mas como isso aconteceu? A primeira teoria é baseada na ideia de que a praga de gafanhotos foi causada por uma mudança climática. O calor do deserto teria criado uma corrente de ar quente, que levou os gafanhotos do sul da África para o Egito. A força e a atividade vulcânica dos granizos teriam facilitado a migração dos gafanhotos, que encontraram um solo rico em nutrientes. A segunda teoria é relacionada à hipótese da erupção vulcânica. Essa erupção teria causado uma queda na temperatura e uma umidade no solo, que favoreceram a reprodução dos gafanhotos. Os gafanhotos se multiplicaram rapidamente e atacaram as plantações dos egípcios, que já estavam enfraquecidas pelo granizo. Nona praga – Escuridão A nona praga do Egito foi uma praga de escuridão. Por três dias, o Egito ficou sem ver a luz do sol. Os egípcios não podiam sair de suas casas, nem ver-os aos outros. Foi um tempo de medo e angústia. Mas como isso aconteceu? A primeira teoria é baseada na ideia de que a escuridão foi causada por uma forte tempestade de areia. O vento teria levantado a areia do deserto, formando uma nuvem espessa que cobriu o céu. Essa nuvem teria bloqueado a luz do sol, criando uma escuridão profunda. Essa teoria se baseia no fato de que as tempestades de areia são comuns no Egito, e podem reduzir a visibilidade a quase zero. A segunda teoria é relacionada à hipótese da erupção vulcânica. Essa erupção teria lançado cinzas e pedras no ar, que se espalharam pelo Mediterrâneo e pelo Egito. Essas cinzas teriam escurecido o céu, impedindo a passagem da luz do sol. Essa teoria se baseia no fato de que as cinzas vulcânicas podem viajar longas distâncias, e podem causar efeitos climáticos adversos. Décima praga – Morte do primogênito A décima praga do Egito foi a mais terrível de todas, a morte dos primogênitos. Todos os primeiros filhos de humanos e animais morreram naquela noite, exceto os dos israelitas, que obedeceram à ordem de Deus de marcar suas portas com o sangue de um cordeiro. O próprio faraó Ramsé II perdeu seu filho e herdeiro, e finalmente decidiu libertar os escravos. Mas como podemos explicar essa tragédia? A primeira teoria é baseada na ideia de que a morte dos primogênitos foi causada por uma contaminação alimentar. Os primogênitos eram os mais privilegiados na sociedade egípcia, e tinham o direito de comer primeiro. Mas os alimentos que eles comiam estavam infectados por excrementos de gafanhotos, que carregavam bactérias e parasitas. Esses agentes causaram doenças graves e fatais nos primogênitos, que não resistiram à infecção. A segunda teoria é relacionada à hipótese da erupção vulcânica. Essa erupção teria liberado dióxido de carbono, um gás pesado e tóxico que se acumula nas partes mais baixas do ambiente. Os primogênitos que dormiam no chão ou em camas baixas, teriam inalado esse gás e morrido de asfixia. O que você achou das teorias que apresentamos neste vídeo? Você concorda ou discorda delas? Você tem alguma outra teoria para explicar as pragas do Egito? Deixe a sua opinião nos comentários, e vamos debater esse assunto tão fascinante e misterioso. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as nossas novidades. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!